Música Meu Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a lanturinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aperto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão É que lança na boca da perna Deixa ela molhada no carro do lugar A perna é que alоде a caramba da perna Vai, 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 vai Eu, 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 eu Eu vou machucar só um pouquinho Tá, gosto assim com carinha Canto a lembra de mim Eu quase, tô, 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 tá, do cana Gostoso, vou machucar só um pouquinho Tá, gosto assim com carinha Vou machucar só um pouquinho Tá, gosto assim com carinha Vou machucar só um pouquinho É o Tinho, é o Tinho Foi tão sabendo que eu queria que nós desse certo Mas a Ranturinha só cê sabe que não vai verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aperto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Se é que lança na boca da perna pra deixar ela molhada Vou capaz de dar a perna só dos pinha da boca comigo Eu vou cair na minha vida Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho Acosta se for carinho, só quanto lembrar de mim Deu catupá, 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 catupando gostosíssimo Vou machucar só um pouquinho, acosta se for carinho Só quanto lembrar de mim, deu catupando gostosíssimo Vou machucar só um pouquinho, acosta se for carinho Só quanto lembrar de mim, deu catupando gostosíssimo Vou machucar só um pouquinho, acosta se for carinho Só quanto lembrar de mim, deu catupando gostosíssimo Lembrar de mim, deu catupando gostosíssimo Obrigado.